Povo de Deus, quando falamos sobre o galardão dos justos e o destino dos ímpios em Apocalipse 22, nós somos confrontados com a maravilhosa promessa da recompensa eterna reservada para aqueles que perseveram na fé e seguem o caminho da justiça, mas ao mesmo tempo enfrentamos também a solene realidade do destino dos ímpios, aqueles que rejeitam a graça de Deus e persistem em seus caminhos de rebelião, neste capítulo 22 de Apocalipse, nós examinamos as descrições vívidas e poderosas do paraíso restaurado, onde os justos desfrutarão da presença constante de Deus e da comunhão perfeita com Ele, porém nós nos confrontamos com as imagens sombrias do destino final dos ímpios, onde a separação eterna de Deus resulta em desolação e juízo. Eu falei bastante sobre o destino final dos justos e dos ímpios nos vídeos sobre escatologia que fizeram parte da série Apologética em Defesa da Fé. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista. Então, ao contemplarmos essas verdades profundas, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e a considerar o estado de nossos corações diante do Todo-Poderoso Deus, para que possamos viver com integridade, fé e expectativa da glória vindoura de Jesus Cristo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Não é mais possível mudar o destino das pessoas após o juízo. Em Gênesis 2, de 1 a 2, a obra da criação foi concluída. Em João 19, versículo 30, a obra da redenção foi consumada. Em Apocalipse 21, versículo 6, a consumação de todas as coisas foi declarada. Agora, o destino final das pessoas é selado. A primeira e a terceira sentenças deste versículo falam dos feitos de alguém. Continue fazendo, continue na prática. E a segunda e a quarta falam do caráter da pessoa. Continue sendo, continue a santificar-se. Só há dois grupos na humanidade. Os que fazem justiça e são imundos e os que praticam justiça e são santos. Não existe aqui nenhuma solicitação geral para que se continue pecando. Essas palavras do texto dizem que o destino das pessoas no juízo não poderá ser alterado. O que for, será para sempre. Não haverá mais arrependimento nem apostasia. O julgamento é o fim e anuncia o estado final de justiça e injustiça permanentes. Haverá uma hora que será tarde demais para o arrependimento. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas que se recusam a ouvir e obedecer continuarão em seu estado de rebeldia eternamente, enquanto aqueles que receberam vida nova em Cristo terão esta vida eternamente. Não há maior juízo do que Deus entregar as pessoas ao seu próprio estado, e isso eternamente. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfo e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Novamente o texto repete a afirmação que Jesus já fizeram anteriormente neste capítulo, acerca da proximidade da sua vinda. Aqui, no entanto, o Senhor fala acerca do galardão que ele tem reservado para os seus fiéis, segundo as obras de cada um. O Novo Testamento ensina claramente que a salvação é uma benção imerecida que recebemos exclusivamente pela graça divina, apenas mediante a nossa fé em Cristo. Assim, não há nada que o homem possa fazer para alcançar o favor divino. Entretanto, aqui o Apocalipse fala do galardão que são bênçãos especiais para aqueles que foram fiéis na tribulação e perseverantes nas perseguições enfrentadas nesta vida. O Novo Testamento não cansa de enfatizar o julgamento com base nas obras. Na perspectiva do Apocalipse, as obras boas dos cristãos são paciência na tribulação, perseverança na perseguição, fidelidade a Cristo. Aqui o próprio Cristo nos assevera que é em face da sua divindade e eternidade que ele pode nos prometer estas bênçãos espirituais, pois ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Antigamente, o espaço e o tempo estavam, de certo modo, interligados e vemos isso na palavra Aion, que aparece significando esta era, esta época e que nós não nos devemos nos conformar com esta era. Então, Deus é aquele que engloba, que inclui tudo, não somente o espaço, como o Criador e o Mantenedor, mas também como aquele que controla o tempo. O Senhor Jesus é o Criador do tempo, é aquele que em sua encarnação se sujeitou ao tempo que ele mesmo criou e é aquele que determinará o fim do tempo quando voltar para estabelecer o estado eterno. Sim, ele tem toda a autoridade para julgar os homens, pois ele se fez homem sem deixar de ser Deus. Depois de dizer que Cristo vem para julgar os homens, de acordo com as suas obras, é-nos apresentada a última bem-aventurança. João contrasta o destino dos santos com o dos perversos. Os santos não são os justos do ponto de vista humano, por boas obras, mas os que lavaram as suas vestiduras. Este conceito já apareceu no Apocalipse. A igreja martirizada, redimida, é descrita como os que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. O tempo do verbo lavar não é um auristo, como se o ato de lavar tivesse acontecido uma só vez no passado, mas é presente, indicando ação contínua e duradoura. E toda purificação de pecado, seja do tempo de incrédulo ou de depois de discípulo de Cristo, só é obtida pelo sangue de Cristo. A estes assiste o direito à árvore da vida e de entrar na cidade pelas portas. Novamente, João insere palavras de Jesus, atestando e autorizando o livro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Deus deu a revelação a Jesus Cristo, que por sua vez, deu-a a um anjo para que a passasse para João. Como a caracterizar cabalmente a sua completa capacidade como nosso único redentor, ele afirma a sua origem humana e divina. Como homem, ele não foi apenas alguém que viveu e morreu na Palestina, mas tornou-se Deus encarnado, que tem raízes na própria história da humanidade. Ele, nessa condição, é a raiz e a geração de Davi. O Messias davídico, tão esperado pelos homens na antiga aliança. Como Deus, ele é a brilhante estrela da manhã, aquela primeira a nascer no firmamento da nossa existência espiritual. Tornando-se, então, o primeiro e o único referencial da nossa nova vida com Deus. A narrativa muda outra vez, sem aviso, e João continua com o convite dirigido a toda a terra. O espírito e a noiva dizem, Vem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando o Senhor vier, será tarde demais. Virá a hora em que é tarde demais para o arrependimento. Mas essa hora ainda não veio. Enquanto aquele dia não vem, o espírito convida, através dos profetas, para que todos venham. A igreja repete o convite, vem, os que ouvem e aceitam o convite, entram no estribilho, vem. Para concluir, João acrescenta as suas próprias palavras, convidando todos que lerem sua profecia, que venham e bebam da água da vida. Sempre existirá essa igreja plena do Espírito Santo e à espera do Senhor dos senhores. As portas do inferno poderão persegui-la com malefícios ou benefícios, porém, não serão capazes de esmagar sua espera perseverante por Jesus. Ela está de pé, ereta, no meio do dormitório do mundo, vigia e ora até que surja a estrela da manhã. Jesus espera pela vinda espiritual daqueles que esperam pela vinda dele e que têm sede de seu reino e sua face. Ter sede e fome fazem parte da antipíssima linguagem simbólica da Bíblia. Comer e beber viabilizam a contemplação de Deus e a comunhão plena com ele. Por isso, sentar-se à mesa com Deus e Jesus é o alvo final do povo de Deus. No sentido de um alvo final, também é dito em Apocalipse 2, 7, que o Senhor concede o manjar com frutos da vida. E em Apocalipse 21, 6, que ele sacia sede nas fontes da vida. Todavia, não ocorre aqui o sentido de que o sedento deve esperar por beber mais tarde, mas ele deve vir no presente e beber agora, desde que queira. Tudo isso é válido antes da segunda vinda de Cristo e antes da descida da cidade de Deus e do jardim de Deus, no qual corre o rio da vida. Sem dúvida, a expressão está em estreita correlação com João 7, versículo 37 e 38. Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. De acordo com essa ideia, existe uma nova Jerusalém e um paraíso que já penetram na atualidade. É verdade que o todo ainda não está presente, mas com certeza o seu centro. O centro de vida da nova Jerusalém já é o centro de vida da igreja de hoje. Nessa fonte atual da água da vida, são esperados todos os que estão sedentos pelo novo. A comparação com alguns textos do Antigo Testamento mostra que João fez uso da chamada fórmula canônica, que era bastante conhecida e que por meio dela um texto era declarado intocável. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore, da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E como texto sagrado, deve ser observado assim como é. Ai dos revisores posteriores que o alteram, tratando-o como outros textos e seu autor como um igual a eles. Deus está pessoalmente por trás do presente autor. Como tal, o autor não é um parceiro de discussão que traz a sua contribuição, eventualmente retirando-a novamente para voltar a oferecê-la, modificada ao debate. Seu escrito apresenta-se como autoridade e norma. Quem não o cumpre como tal, causa o mais grave dano à igreja, porque faz com que ela e todos os seus diálogos percam a orientação. Originalmente, cânon é a vara de medir ou fio de prumo, no caso dos operários da construção. Depois, o termo foi aplicado a valores intelectuais. Cânon como medida de avaliação que não engana, como critério. Por exemplo, usado em Gálatas 6, versículo 16. A disputa sobre a doutrina e vidas genuinamente cristãs, uma disputa que começou cedo, demandou normas compromissivas. A partir da metade do século IV, tornou-se usual chamar de cânon a coletânea basicamente já definida desde o ano 200 de escritos bíblicos, diferenciando-o de outros escritos religiosos. O cânon era considerado palavra de Deus em sentido proeminente. Nele tinha de ser mantido tudo o que visava ser verdadeiramente divino, espiritual e cristão. Senhor nosso Deus, à medida que nos aproximamos de Ti em oração, humildemente reconhecemos a profundidade e a magnitude das verdades reveladas aqui nesse livro glorioso que é o Apocalipse. E nesse capítulo 22, nós nos deparamos, Pai, com tantas verdades sobre o galardão dos justos, sobre o destino dos ímpios. Ó Deus, sabemos que o Senhor é um Deus de justiça e misericórdia e que Tu recompensas aqueles que Te buscam de todo o coração, enquanto também confrontas os que persistem na rebeldia. Ó Deus, pedimos que Tu nos concedas sabedoria para compreendermos as verdades espirituais reveladas aqui e discernimento para aplicá-las em nossas vidas diárias. Que o reconhecimento do galardão reservado aos justos nos inspire a viver com fidelidade e dedicação ao Teu serviço, buscando sempre a Tua vontade em todas as nossas ações. Ao mesmo tempo, Senhor, somos confrontados com a realidade do destino dos ímpios, aqueles que rejeitam a Tua graça e resistem ao Teu amor, Redentor. Pedimos que o Teu Espírito Santo toque os corações endurecidos e os conduza ao arrependimento e à salvação. Que nenhuma alma se perca, mas que todos venham a conhecer o Teu amor e a receber a Tua graça salvadora. Além disso, Senhor, rogamos as Tuas bênçãos sobre cada pessoa que assiste a esse vídeo agora e sobre todos os que deixaram os seus pedidos aqui de oração nos comentários. Tu conheces cada necessidade, cada preocupação, cada desejo não expresso. Que a Tua vontade prevaleça na vida dos seus filhos e que a Tua presença os envolva, trazendo paz, conforto e esperança em meio às suas circunstâncias. Que esse momento de oração nos conduza a uma maior intimidade contigo, ó Deus, e que as verdades reveladas em Apocalipse nos impulsionem a vivermos de acordo com a Tua vontade, confiando em Ti para guiar nossos passos e sustentar-nos em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que oramos. Amém. Amados do Senhor, eu peço que vocês deem um like, por favor, e compartilhem esse vídeo com os seus contatos. Não deixem de compartilhar. E se você está conhecendo o canal agora, inscreva-se para que você possa estar presente em nossas orações aqui, em nossos vídeos, né? E possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica conosco, que é uma exclusividade aqui do canal. Não perca essa oportunidade. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.